Olá pessoal, eu sou Elis Cornejo, psicóloga e colaboradora do Instituto Vitaleri e eu estou aqui hoje para indicar um filme para vocês. O filme que eu quero indicar é o Helena, ele foi dirigido por Petra Costa, irmã de Helena e lançado no Brasil em 2013. O filme conta a história de Helena e toda a sua trajetória em busca de ser atriz de cinema. Eu mostro os conflitos, os dramas vividos durante a adolescência e mostra também o luto por suicídio, como que a Petra lidou com a perda da sua irmã. É um filme muito interessante, que aborda um tema delicado e eu acho que a Petra faz isso de forma bem sensível, eu acho que vale a pena conferir o filme. Então fica a minha dica, mais informações, dicas de outros filmes, livros e teses, vocês podem acessar o site do Vitaleri e é isso, até a próxima!